É uma história trágica e comovente sobre o sacrifício corajoso do Pinter chamado Billy para salvar as crianças do ataque de um Rottweiler. Segundo relatos do dono do Pinter, o Rottweiler pertencia a um vizinho e já havia atacado outras pessoas anteriormente. O incidente ocorreu em um sítio em Linhares, no norte do Espírito Santo. O dono do Pinter, Aderaldo Bergamo, explicou que o Rottweiler frequentemente vagava solto pela propriedade vizinha e já havia mordido várias pessoas anteriormente. No momento do ataque, as crianças estavam brincando no quintal de Aderaldo quando o Rottweiler se aproximou de forma agressiva. Foi então que Billy, o Pinter, corajosamente se lançou contra o Rottweiler para defender as crianças. Os pais das crianças, que estavam dentro de casa, saíram ao ouvir a briga entre os cães. Infelizmente, Billy sofreu ferimentos graves durante o confronto e foi levado ao veterinário, mas acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Aderaldo descreveu Billy como um herói que deu a vida para salvar as crianças. Ele lamentou a falta de ação do dono do Rottweiler, a quem já havia alertado várias vezes sobre o comportamento perigoso do cachorro. Então, se você quer estar por dentro do que está rolando no mundo do entretenimento, se inscreva no MTV News Entertainment e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Acompanhe-nos nas redes sociais, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e faça parte dessa comunidade que ama música, cultura pop e tudo o que envolve o mundo do showbiz. Estamos ansiosos para receber o seu feedback e criar conteúdos incríveis para você. Obrigado por fazer parte do MTV News Entertainment. Vamos juntos nessa jornada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.